Boa tarde pessoal, boa tarde a todos os seguidores da página da Liga Nacional de Futsal. Meu nome é Ulisses Castro, assessor de comunicação do Carlos Barbosa Futsal. E hoje eu estou aqui com o Ala Bruno Souza. Boa tarde Bruno. Boa tarde. Hoje a gente vai fazer um bate-papo com o atleta da CBF. E você também pode participar fazendo a sua pergunta, manda a sua pergunta aí nos comentários que a gente vai estar repassando aqui para o Bruno Souza. E a gente vai começar Bruno falando um pouquinho de como é que foi o começo da tua carreira. Para a gente abrir esse bate-papo, como é que foi o início da tua carreira, como é que foram os primeiros passos no futsal? Eu primeiramente sou natural de Recife, Pernambuco. Foi lá que eu iniciei a minha carreira. A partir dos 8 aos 10 anos ali eu comecei já nas categorias de base. E foi lá que eu dei os primeiros passos ali e decidi seguir por essa carreira. Certo. E você passou por vários times grandes, né? Você passou pela Malva, passou pelo Santos. Qual é o segredo do Bruno passar nos principais times do Brasil, né? Antes de você vir para cá, você também passou pelo Solacaba, que na época era o Brasil Kirim, né? Qual é o segredo para estar sempre nos times de ponta? Primeiramente é nunca deixar esmurecer o sentimento por estar buscando somar cada vez mais títulos. O que vai te fazer estar em equipes de ponta, aí tu está ganhando, tu está vencendo. Eu acho que desde a minha primeira conquista, né? Em 2002 eu passei a viver disso profissionalmente, quando eu vim para cá, de Recife eu vim para Carlos Barbosa. E naquela época eu aprendi muito aqui em relação a estar conquistando títulos, né? É isso que vai me manter em equipes de ponta, é isso que vai me manter estar entre os melhores. Então, eu aprendi isso e desde aquele ano até o meu encerramento, né? Da minha carreira, a sede vai ser a mesma. Você disse bem, né? Você veio de Recife, logo no começo da sua carreira, justamente para Carlos Barbosa. Completamente o extremo, principalmente temperatura, né? Hoje a gente está vivendo um frio, de manhã cedo estava 2 graus. Como é que é para ti viver esse extremo, jogar aqui no Rio Grande do Sul, também tem essa diferença? Tu também já passou pela sua Eva, né? Sim, sim. É, para mim, na época foi um choque muito grande e até cultural, né? A região, eu vim da região nordeste, porque a região é sul. As roupas não serviam, o linguajar, da mesma forma, bem diferente, né? Mas a gente vai se adaptando, né? Quando a gente está em busca de um objetivo, a gente vai minimizando as dificuldades. Tem sempre pessoas que a gente agradece até hoje, para nesse período de adaptação, que nos ajudou bastante, né? Então, eu acho que o ser humano tem muito disso aí e a gente pode explorar essa fácil adaptação quando se tem um objetivo. E essa é a sua segunda passagem aqui pela CPF, você chegou aqui novamente em 2017. Mas eu queria que tu comentasse como é que foi essa tua primeira passagem aqui por Carlos Barbosa. Você era muito novo, né? Estava começando aí no futsal. Como é que foi esse processo que a gente tem? Eu lembro quando eu cheguei a primeira vez aqui, no primeiro dia, né? Na apresentação, que eu entrei no vestiário, tinha o Fininho, o Índio, o Lavoisier, o Etienne, o Danilo, todos jogadores campeões mundiais, na época eram titulares da seleção e do próprio Carlos Barbosa. Primeiro, foi um choque muito grande, né? Porque você sair do Nordeste há 18 anos atrás e vir para a principal equipe. Na época, o Carlos Barbosa, em 2002, era atual campeão da Liga. Então, para mim foi uma satisfação muito grande. É claro que eu semeei isso jogando no meu estado, né? E tive a oportunidade de, jogando em Recife, ser convocado para a seleção de novos. E isso já abriu uma porta grande para que eu pudesse ter essa visibilidade e ter oportunidade de ter vindo para cá. Nesses anos todos de futsal, Bruno, quais as tuas principais conquistas dentro desse esporte? Olha, se tratando de títulos, eu pude disputar seis finais de Liga Nacional. E conquistei quatro, perdi duas. Fui campeão mundial de clubes, pelo caso Barbosa. Fui campeão da Superliga. Fui pentacampeão da Libertadores, né? Duas pela CBF. Não, cinco desses títulos foram... Desses cinco títulos, quatro foram para a CBF. Quatro. E um deles com a Brasil Quirinho. Então, eu pude conquistar muita coisa, mas eu acredito que uma das principais conquistas foi poder dizer que é a minha sexta temporada aqui, na principal equipe, na equipe mais tradicional do futsal brasileiro. E não tem como você passar seis anos aqui sem conquistar nada, né? Aqui só se tem vida longa se você for vencedor. Eu acredito que essa é a minha principal, como posso dizer, referência positiva dentro da modalidade. Essa permanência longa aqui, porque diferente de outros clubes, não se tem vida longa. Volto a repetir aqui na CBF sem ter grandes conquistas. Certo. E mesmo assim, o Cid é um jogador muito experiente. Já conquistou praticamente tudo. Mas a CBF tem aí, pelo menos nessa temporada, a disputa da Liga Nacional, tem o estadual, mas também tem o Mundial, que vai ser em agosto, né? Tu tem gás para mais títulos ainda? Tu almeja muito mais ainda na tua carreira? Com certeza. Como eu falei antes, no início, eu iniciei minha carreira em equipes de ponta e o meu objetivo é terminar a minha carreira, também em equipes de ponta. E para isso, eu necessito estar ganhando títulos, né? E como eu falei, esse sentimento, essa sede, essa fome, ela não pode cessar nunca. Estar sempre buscando novas conquistas, até mesmo porque a gente, por já ser um jogador mais experiente, a gente também tem que servir de exemplo para os mais novos. E principalmente para essa geração, que é a geração mais difícil de trabalhar, vamos dizer assim. Tem muita coisa para tirar o foco, além do dia a dia aqui, como profissional no futsal. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande, até mesmo fora das quatro linhas. Certo. E hoje você, como você citou, acaba sendo uma referência, mas você também deve ter alguma referência no esporte, né? Tem algum ídolo que você tem aí no futsal? Olha, um só específico não, mas tiveram pessoas em períodos na minha carreira que me ajudou muito, né? Eu lembro que quando eu cheguei aqui, o Indy, o Pivô e o Lavoisier foram duas pessoas que me ajudaram muito, de uma forma bem mais direta. Eu tive também um treinador que, para mim, foi o que mais me ensinou, que foi o Mildinho. Também um treinador multicampeão, que me ajudou muito numa passagem que eu tive pela Ubra e depois pelo Corinthians. Então, tiveram momentos, né, que pessoas foram importantes, né? O próprio Falcão mesmo, das quatro ligas que eu ganhei, três foi com ele. Então, tem sempre pessoas importantes ali, né? Até mesmo nessa minha volta para cá, para caso Barbosa, o Lavoisier, como o Marquinhos, também tem um fator muito importante nessa minha volta. Então, não tem como nomear uma só pessoa, né? Eu falei algumas aqui, poderia até citar outras também, mas que não vem na memória no momento, todo mundo. Mas, não posso colocar só em cima de uma pessoa. Hoje tu traça metas na tua carreira, Bruno? Tem algum objetivo que tu ainda queira conquistar dentro do futsal? Olha, primeiramente, continuar ganhando títulos e saber bem o momento de dar um fim nessa trajetória, né? Porque a nossa vida ali, como atleta, a gente sabe que ela tem um prazo de validade. E uma meta minha é encerrar minha carreira por cima, ainda com as pessoas falando, não, pô, tu ainda consegue jogar mais um, dois anos. Eu falei, não, não sei disso, mas é uma opção minha. E agradecer o futsal e não esperar que o futsal me tire por uma limitação física ou técnica. Enfim, esse é o meu objetivo, é iniciar, como eu iniciei muito bem, terminar também de uma forma bem positiva nesse quesito. Eu tenho pensado nesses aí, quando é que tu vai parar, até quando tu continua jogando futsal, Bruno? Olha, a gente já tem buscado de uma forma indireta ainda, né? Caminhos paralelos à futsal. E certo mesmo, esse ano, mais um ou dois, e depois dar uma avaliada de como vai estar o futsal, né? A gente também não pode planejar muito, muito além. É viver o presente, é claro, se planejando paralelo a isso, mas a princípio, mais uns dois anos, eu acredito que eu jogue ainda. Certo, agora vamos falar um pouquinho de dentro das quadras, né? A CBF conquistou as duas últimas Libertadores, a última foi agora no mês passado, aqui em Carlos Barbosa. Na tua opinião, o que foi determinante para o Carlos Barbosa conquistar o pentacampeonato da competição continental, Bruno? Eu acho que esse grupo que foi montado esse ano, ele tem algo que o futsal hoje exige muito, que é a parte competitiva. Eu acho que aquela geração de jogadores tecnicamente acima da média, essa geração ficou no passado, né? E hoje em dia o futsal está muito competitivo e de jogadores que procuram, procuram não, que têm um entendimento do jogo, né? Que conseguem ver a dificuldade que o jogo está exigindo e dentro do jogo mesmo arrumar soluções para que essas dificuldades sejam diminuídas. E eu acredito que esse grupo tem esse perfil, né? A gente, eu como outros jogadores experientes como o Valdinho, o Léo, o Jean, o Marlon, a gente tem dado essa sustentação e, ao mesmo tempo, não deixado cair esse... Isso que é o mais importante para mim hoje, no meu ponto de vista, que é o lado competitivo. Eu acho que a gente, na final, demonstrou isso, né? A equipe do Jean Vila é uma equipe muito boa, uma equipe que dispensa comentários, mas o nosso lado competitivo, eu acho que foi predominante e se a gente quer continuar ganhando durante a temporada, a gente não pode deixar esse quesito aí diminuído. E a Liga Nacional tem demonstrado aí um equilíbrio também, né, Bruno? Prova disso é a CBF, Atlântico e João Vírio têm dividido a liderança aí nas últimas rodadas. Para ti, além desses três times, tem algum favorito para disputar o título nesse ano? Ah, eu acredito que sim. Ano passado, ninguém, no início da Liga, ia dizer que a sua Eva faria a final da Liga, que o Marreco fizesse uma temporada como fez, né, surpreendente, embora os jogadores muito qualificados, né? Então, eu acredito que 70% ali das equipes têm chances de estar brigando pelo título, né? Como eu falei, o futsal está muito igual ali, eu não vejo muita diferença nas equipes. Eu acho que o que vai diferenciar é esse lado competitivo, né? Uma equipe que se comporta dentro e fora de quadra com a mesma pegada, com a mesma postura. Então, hoje fica muito difícil você dar nomes para quem vai ganhar a Liga ou para quem pode chegar ali, né? Ano passado mesmo, a gente caiu para o Foz, né? Com jogadores qualificados, mas, por exemplo, uma equipe que tinha recém voltado a disputar a Liga, né? Então, passaram com muito mérito, né? Tanto no jogo em Foz quanto aqui, principalmente no daqui, eles foram muito felizes, né? Então, não tem como a gente fazer um desenho. E mesmo assim, a CBF, para continuar, para seguir disputando em alto nível de competição com a Liga Nacional, em algumas partidas, a Comissão Técnica resolveu poupar alguns jogadores, principalmente no Campeonato Estadual, visando não só a Liga Nacional, mas também o Mundial, que vai acontecer em agosto. O que você acha desse método de trabalho que tem sido adotado pós-Libertadores, Bruno? Eu acho que é o ideal. A Comissão Técnica tem decidido corretamente. Eu acho que outras equipes que disputaram a Libertadores também estão tendo a mesma postura, como é o caso do Magnus, como é o caso da Crona. E eu acho que esse é o caminho certo. E eu estou falando isso não porque a gente tem optado por esse caminho e a gente está na ponta da Liga, como também na ponta do Gauchano. Mesmo se a gente não tivesse, eu continuaria optando por essa opção. Pergunta também, uma curiosidade que a gente tem, Bruno. Hoje a Liga Nacional tem uma visibilidade muito grande no mundo afora. Você como atleta, um atleta experiente, na tua opinião, qual é a responsabilidade em cima dos atletas que disputam a Liga Nacional de futsal, sendo o principal país dessa modalidade? Olha, a gente tem uma responsabilidade grande. E a nossa responsabilidade não está só dentro das quatro linhas. Ela está fora dela também. Como você falou, tem uma visibilidade muito grande. Quando se abre as janelas para fora do país, no meio do ano e no final, eu acredito que o Brasil seja o país que mais as equipes buscam jogadores. Então, temos uma responsabilidade grande. A gente, como atleta, temos que fazer o possível para que essa Liga cada vez mais se qualifique, se profissionalize, exija que os clubes se profissionalizem. E o que a Liga puder contar com os atletas, eu acho que tem que ter essa ligação. E a gente tem que assumir, sim, responsabilidades dentro da modalidade. Eu acho que não cabe só aos diretores, aos supervisores. Eu acho que a gente também, como atleta, tem que encontrar o nosso espaço para que a gente possa, junto com a Liga ou quem faz o futsal no país, tentar a melhoria da modalidade. Nessas várias partidas que você já disputou por inúmeros clubes, né, Bruno? Tem alguma que se destaca? É uma vitória marcante, a vitória mais marcante para ti? Olha, são tantas assim que fica até difícil escolher uma. Mas eu vou escolher a última conquista da Libertadores, porque a gente começou o ano não como a gente gostaria. A gente estreou na Liga contra o Jaraguá, fora de casa, e terminou o primeiro tempo 3x0 para a equipe do Jaraguá. Antes de iniciar a Liga, a gente tinha feito 2 ou 3 amistosas, onde a gente não conseguiu ganhar os jogos. E ali se criou uma desconfiança grande dentro desse elenco, dentro dos jogadores que chegaram, dos que permaneceram. E não foi fácil ali a gente dar a volta por cima na Liga Nacional. Acredito que a gente chegou na Libertadores até bem antes de deixar a Liga de lado. A gente chegou, se não me engano, a gente tinha 10 pontos. E a gente iniciou um ano que, para muitos ali, depois se ganhou um mar de rosas. Mas a gente que está no dia a dia sabe que as cobranças foram feitas, a desconfiança existiu. E talvez isso nos uniu mais ainda para que a gente pudesse conquistar essa Libertadores aqui em Caso Barbosa. Além de toda a pressão que existia entre a gente e os jogadores, existia também a pressão de não fazer uma festa para os outros, como a Libertadores foi aqui. Então, para não voltar lá no passado e não ser injusto com uma outra situação que eu vivi, eu escolho essa última, que foi a conquista da Libertadores, a mais recente. E o gol mais importante da tua carreira tu tem? Chegou a elencar algum ranking? E se tem algum gol mais importante que tu já tem no imaginário? Olha, eu acho que... Um específico assim, não. Mas eu tenho desfrutado nos últimos anos aí até de uma fase artilheira aqui nesses últimos 3, 4 anos da minha carreira. E coisa que eu não vivi em outras épocas mais novas, né? Então, eu não tenho um gol específico, mas posso dizer que estou muito feliz com esses últimos anos, tendo as oportunidades, talvez por estar mais maduro, mais tranquilo, e ter aperfeiçoado mais algumas qualidades que antes, pois a gente ser jovem, a gente não tinha essa qualidade. Mas um gol específico assim, não. Carlos Barbosa, para ti, né? Eu vou 6 anos aqui, mas falando um pouquinho da cidade, né? Capital Nacional do Futsal. O que ela tem de especial para o Bruno Souza? Tem de especial que quando eu saí da minha terra natal, né? Que é Recife, que é a primeira cidade que eu vim morar, né? Mesmo culturalmente sendo muito diferente, né? Mas foi aqui que eu também conheci minha esposa, meu filho nasceu aqui. Então, além dessas conquistas profissionais, tem também conquistas fora das quatro linhas, né? Então, isso já mostra o quanto que é especial a cidade. Mas nunca deixando de mencionar que o carro-chefe foi o Futsal, foi a CBF que abriu as portas. Até para que eu conseguisse desfrutar e conquistar esse outro lado fora das quatro linhas, né? Então, é uma cidade, é uma instituição que vai ficar para o resto da minha vida. Como eu falei para você, a minha maior conquista de ter vivido esses seis anos aqui. E o fato de ter vivido esses seis anos aqui, quem conhece bem aqui sabe que o meu currículo vai estar recheado por esses seis anos, mesmo assim me conhecer. Porque, como eu volto a frisar, não se tem vida longa aqui sem vencer. Certamente. Para encerrar, Bruno, tua expectativa sobre o restante da temporada? Tem a Liga Nacional, o Mundial, logo mais em agosto. O que tu espera aí do futuro da CBF? Esse ano, até o momento, apenas 12 derrosas. Claro que o ano não vai ser sempre um mar de rosas, não é assim para nenhum clube. Mas o que tu espera para o restante da temporada para o time laranja? Eu tenho uma expectativa muito boa. A gente tem um elenco bem qualificado. A gente tem jogadores que, no momento certo, vão estar na sua melhor condição. Como é o caso do Mithue, que sofreu uma lesão grave ano passado. E pôde nos ajudar na medida do possível na Libertadores. O Valdim, que dispensa comentários também. Até outro dia estava jogando no sacrifício. Então, eu acredito que, no momento decisivo, a gente vai ter esses jogadores, como outros também, na sua plena forma. A gente tem criado um corpo muito grande como equipe, no lado coletivo. Tem jogadores para chegar, que isso também nos qualifica, mais ainda. Mas fica um sinal de alerta, porque ano passado também a gente ganhou a Supercopa e a Libertadores. E o nosso segundo semestre não foi de acordo com aquilo que a gente almejava. Por isso que é um leão por dia. A gente tem que matar, a gente já tem que esquecer essa última conquista. e já pensar na próxima. Aqui é assim. Aqui se curte muito pouco a conquista e já pensa na próxima. Então, eu acredito que a equipe tem enxergado, tem feito essa avaliação. E a gente não vai sofrer por conta disso. Vamos sofrer porque tem adversários qualificados do outro lado, que trabalham da mesma forma como a gente. Mas a gente vai tentar superá-los dentro do quadro. Tá certo, Bruno Souza. Obrigado pela tua participação. Um abraço aí para o pessoal que estava nos acompanhando aí. Um abraço do Bruno Souza. É sempre bom estar participando e estar debatendo sobre a nossa modalidade. Até mesmo porque é por conta do dom e do talento que a gente está aqui hoje. E é sempre bom a gente estar desfrutando daquilo que nos traz alegria. E eu sei que o Brasil é um país salonista. E tudo que estiver relacionado ao futsal, eu quero estar presente. Tá certo. Valeu, Bruno Souza. A gente agradece aqui também a Liga Nacional por mais esse espaço aqui no Bate-Papo com o Ido. Eu sou o Ulisses Castro. A gente fica por aqui. Até a próxima.